E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, mais um episódio que dá uma série Heróis PvP, junto aqui com Stucky's. Gente, hoje eu tô tranquilo, beleza? Então, bom, se eu fosse tua mãe, velho, eu ia te... Aí, na tua... no teu quarto te dar um tapa, mano. Por que, mano? Que tu deu. Ah, eu cansei, mano. Tchau. Ah, meu! Ah, droga, galera, tamo aqui com mais um episódio de Heróis PvP, que é uma série muito legal que vocês curtam aqui no canal. E se vocês querem que ela continue, deixem um like, que é muito importante mesmo. E lembrando a vocês, galera, que hoje o tema vai ser legal pra caramba, que vai ser Hulk versus Thor. O Stucky's vai com Thor e eu vou com o Hulk, beleza? Ah, não, 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 não. Sim, 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 sim. Claro que não. Sim, sim, sim. Ó a garriazinha pegando cogumelo. Ah, mano, para não. Eu sou o Hulk, galera. E, bom, vai lançar aí o filme, né, do Thor Ragnarok, que tem o Hulk, que ele vai participar no filme, vai ser muito fera mesmo, muito legal. Então, né, decidi fazer esse tema aqui que vai ser muito bacana. E, Sul, você tá preparado? Tô, mano. Peraí, peraí, deixa eu tá preparado aqui, ó. Você vai tomar... Beleza, ó. Tô preparado. Ó, foçou, Pamel. Fusou, Pamel. Galera, pra quem não sabe as regras, né, basicamente a gente faz o seguinte, galera, abrir um pack de luck block e a gente tem que torcer pra vir diamante pra gente trocar na armadura do herói e também na picareta, beleza? Por quê, galera? Porque com a picareta a gente vai quebrar o totem do inimigo e assim que quebrar o totem, o vencedor é o cara que quebrou o totem, beleza, Stux? Ou seja eu. É, ou pode ser eu, né? Não, sou eu, sou eu. Pô, filha da mãe. Sai da minha ilha, vai, vai pra sua ilha. Ah, não, mano. Ah, não. Tchau. Vai, vamos abrir o lucky block, então. E, galera, comentem aí heróis e vilões que vocês querem ver aqui, beleza? E deixem um like pra série continuar. E também se inscreve aí no meu canal pra gente ganhar um milhão e quatrocentos mil inscritos. Soltar muito pouco, mano. Stux? Valendo, hein? Tô abrindo. Mano, acho que a melhor parte, mano, é abrir o lucky block. Sério? Eu adoro. Mano, sério, eu adoro abrir o lucky block. Mano, sério, eu adoro. Hã? Já veio diamante. Pô, parabéns aí, mano. Só que vai ser impossível pegar esse diamante. Por quê? Porque explodiu com o TNT e ficou lá em cima. Mano, por que o meu João Traficante é menorzinho? Ô, coloca a dificuldade de zero aí, tá maluco? Não, três. Não, sério, barra... Por que você quer jogar no zero? Hã? Por que no zero? Porque eu tô pedindo pra ti, por favor. Não, mas eu não quero. Uuuuh! Não, beleza. Vai, vai, diamante, diamante. Ah, TNT, velho. Não! O quê? Meu Deus. Mano, foi todos os meus cachorros embora. Como é que eu vou, mano? Você já comprou armadura? Já. Mentira. Sério? Você já tem os itens? Já, claro que eu tenho. Ah, mano, eu tenho que configurar aqui. Pera aí, mano. Pera aí. É, vai configurando, parça. Configura aí o seu rolê. É, eu tenho que configurar aqui, mano. Pera aí. Não me mata, hein, velho. Vou ficar bravo. É, eu não tenho diamante? Ah, mano, que sem graça. Eu não tô conseguindo fazer nada. Eu não consigo nem voar, velho. Nossa, você é muito burro. Não, não, não. Eu tô estragado, mano. Você é burro. Não, você que é burro. Não, você não sabe usar os comandos do Thor. Nossa, você não fala mais isso comigo, velho. Você não fala assim comigo. Isso aqui não tá vindo diamante, velho. Ó, eu não tô te perguntando nada. Meu Deus! O quê? Cadê o diamante? E eu pensando que era ouro, já tava indo lá com o ogro, sabe? Tipo, bem burro, sabe? Você não gosta de mim não, mano? Olha, depende o dia, mano. Eu já te falei isso, né? Caraca, velho. Isso é tipo falso, então, né? Não. Acho que não, mano. Mano, o diamante. Ah, velho. Opa. Opa. Tá zoando com a minha cara, velho. Opa. Pera aí, mano. Olha esse teu coisa aí. O quê? O quê, o quê? Ô, você não vai me atacar já, né? Eu nunca queria te fazer isso. Nunca, nunca, nunca. Pô, velho. Não tenho item, mano. E esse é o pior, né? Essa é a pior coisa do mundo, né, velho? Não tem item, né, velho? Chega a ser... É, mano. Toma o Bad. Não, Bad Wars a gente acaba de gravar, mano. Não, não, não. Não, não, não. Ah, mano. Olha aí, ó. Só as armas. Nossa, mano. Mano, ai, caramba, velho. Que saco. Ô, velho, Deus tá com você, sério. Porque... É pra mim não ganhar mesmo. O quê? Eu acho que tu tá destruindo meu ovo, mano. Não tô, velho. Eu tô aqui pegando bloco pra ir pro meio e comprar o que eu tenho. Mano, eu não morro num Bad, velho. É incrível. Sério? É. Ô, Stux, eu tô mó triste, mano. Foi, né? Nossa. Não, vem item. Não. Vem item! Não, essa é a parte boa, né, velho? Essa é... É, pra você é bom, mas pra mim não. Que isso? Bichão aqui, velho. O que tá acontecendo, hein, Stux? Ai, não. TNT. Ai, meu Deus! Isso aí, que você vai fazer um ativo. Mano, eu só preciso de mais diamante, só que eu não encontro. Ai, eu então. Eu não te perguntei nada, meu querido. Nossa. Aê. O que? Aê. O que, o que? Tá, eu vou ter que apelar com você. Não, não. Sem apelar, mano. Não, eu vou ter que apelar, sério. O que? Hã? Por quê? Que apelar o que? Tá maluco? Tá cheirando. Não, é sério. Eu vou ter que muito apelar com você. Não, não tenho que apelar. Desculpa, vai doer, Stux. O que que tu fez aí? Cadê você? Ah, bom, peraí, peraí. Pode usar aquele negócio lá de poção? Qual? Ah, não é que? É. Não. Ah. Ah, você que sabe, você que quiser usar. Não, pode, pode, pode. Não, tipo, eu, eu não, eu, assim, ó. Eu não tô querendo, sabe? Mas, tipo, se puder, sabe? Aí, outra coisa. Oi, Thor. Mas é isso, ó. Opa, tudo bem, meu querido? Nossa, Kinderpill foi essa, né, velho? Que isso? Isso é ridículo. Nossa, é muito ridículo. Oh, abaixa um do seu Mine. Abaixa um do seu Mine. Por quê? Porque pode bugar o áudio. Mano, eu tô morrendo, mano. Meu spawn point bugou, velho. Sério, sério. Fui. Sem zoeira. Não, não, sem zoeira, sem zoeira, mano. Meu spawn point bugou, velho. O que? Esmaga. Não, sério, sério. Para, para, para. Meu spawn bugou. Virei, vai lá, vai lá. Pode ir. Não, não, não. Eu tô cansado, mano. Tu faz essas preulas aí pra mim, né? Nope. Oi, Hustor. Não, para aí, pera aí. Eu tô tirando do game mod zero aqui. Muito chato, né, velho? É muito... Para de usar isso, mano. Seu lixo. Mano, eu odeio jogar isso daqui, mano. Porque tu sempre usou o carinha mais forte do que eu. Aí. Mano. Eu amo o Hulk, velho. Sério. Eu não tenho... Para de usar isso, sua anaconda, velho. Para de rodar isso. Ah, na moral, Pedro. Na moral, você é um bichoso, velho. Você não quer pra dentro, mano. Você não quer pra dentro. Para de usar isso. Para, caramba, mano. Que cara de chato, mano. Ah, eu sou muito OP, velho. Demais, mano. Nossa, você é muito chato, Pedro. Na moral. Sai, Thor. E aí. Não, tu dá um hit, ô, Pedro. Na moral, é chato. Nossa, Pedro. Cadê você? Eu tô aqui, velho. Quer um presente? Tá. Não. Não, sai daqui. Sai daqui, seu lixo. Aí, tu não... Mano. Para, mano. O Hulk é muito OP, velho. Não, não. Sai daqui. Para de usar isso. Por que eu não tenho isso? Vou apertar um monte de tecla aqui, velho. Para. Ah, correu. Como é que eu te matei? Em um hit. Com espada. Será que não? Tu deu uma espadada em mim. Será que eu ativei meu poder? Mano, você pode tacar trovão em mim, velho. Posso? Como? Com seu machado. Com seu machado. Que machado? Eu não tenho machado. Aperta aqui. Bota no criativo e escreve Mijonir. Alguma coisa assim. Tá, pera. Então. Bag mod. Ah, então quer dizer que eu tenho. Mijo. 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 O que você acha, eu acho? Tá. Achou? Vai ser difícil. Não. Nossa, o cara é burro, galera. Mano. É que eu sou burro. Desculpa, mano. Game mode 1. Pera. Ah, tô perando. Eu vou achar pra ele, galera. Não tem, mano. Você é um bicho, né, velho? Tem sim. Aqui, tô. Dropei no chão. Cadê? Aqui, ó. Dá TP. Ah, mano. Ali, eu não tô gostando do Pedro, mano. Ele fica falando que eu sou ruim, velho. Cadê? Ixi. Aqui, ó. Não dropa. Você tem que pegar você no criativo. Coloca MJ. Coloca MJ. Vai. MJ. Ah, tá aqui. Pega ele aí. Deixa eu ver. Nossa. Que legal, velho. Pode tirar o criativo, viu? Ah, que nojo que eu tenho de ti, mano. I am the Hulk. O homem mais forte do mundo. Nossa, mano. Que isso, velho. Eu posso voar? Pode. Eu posso voar? Mano, eu posso voar, mano. Vem pra sua ilha, viu? Mentira. Hã? Mentira. Quebrei. 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 Sério. Do que só porque ele tá encantado a minha, não. Mano, eu quebrei a tua coisa, mano. Pode vir aqui, velho. Não, não quebrou. Porque você não pode quebrar tão rápido. É sério, eu quebrei. Não quebrou, babaca. Mano, o meu coisa quebra. Não, não pode com o machado, né? Ih, agora já era, mano. Ah, que escroto. Não, já era. Então eu ganhei, mano. Porque você burlou as leis. Não, eu tô aqui, mano. Ah, vem aqui ver. Quebrei, GG. Ah, você quebrou o seu lixo. Ah, que escroto. Ganhei. Ah, não acredito. Muito fácil ganhar de você, mano. Mano, não, não. Pera aí, gente. Vai dizer, mano. Ele não tá apelando com esse coisa, mano. Tu tá apelando com ele. Mano, o Hulk perde pro Thor, velho. Não perde, mano. Me dá um hit, eu sou anaconda velha. Vem cá. Eu tô indo aí. Tô indo aí. Me dá um hit. Vai. Pera aí. Deixa eu dar spawn point que eu morro. Ó, barra spawn point. Vou bater com espada de madeira, hein. Tá, vai. Cadê você? Tá vendo? Me mata, velho. Ah, mano. É o Hulk, né? Não tem o que falar, velho. Nossa, outra. Meu Deus, velho. Mas, galera. Vou terminando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até a final. Se vocês gostaram, deixa o like que é muito importante mesmo. Se inscreve aí no meu canal, galera, que eu tô chegando, mano. Raul Milan, quase se inscreve também no canal do Stux, que tá na descrição. O canal é muito legal mesmo. E, galera, outra coisa. Tô postando três dias por dia. Uma e meia da tarde, sete da noite, nove da noite. E me segue nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, champejo do canal. Tem um aplicativo do canal pra Android. E dá um tchau, Stux. Tchau. Uh! E comentem, heróis e vilões que vocês querem ver aqui. E deixa o like pra mais episódios. Fui! Consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E... Tchau! Tchau! Tchau!